Galerinha, antes de começar o vídeo, eu desafio vocês a conseguirem clicar no gostei e se inscrever no meu canal em menos de 3 segundos Então vamos lá! 1, 2, 3! Boa! Espero que vocês tenham conseguido e assiste o vídeo até o final Fala aí, Crono de Volta! E nesse vídeo, pessoal, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft E seguinte, galerinha, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode viver dentro de um bloco de diamante Isso mesmo! Bom, mas antes de eu mostrar como que a gente vai fazer isso, galera Eu só quero pedir pra você já se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito E também deixa um super joinha aqui no vídeo A meta do vídeo de hoje, pessoal, são 6.500 likes Então vamos lá! Eu tenho certeza que a gente consegue bater essa meta, tá bom? Então vamos parar de enrolação e bora pro vídeo! Galera, é o seguinte, como vocês podem perceber... Eita, mano! Agora eu fiquei grandão! Eu tava minúsculo, pessoal Porque hoje eu vou construir uma casa dentro do bloco de diamante Isso mesmo! Então, ó, eu estou aqui com um bloco de diamante E eu preciso escolher um local pra colocar ele Onde será que a minha casa pode ficar? Hum, ó, tem aqui na praia, pode ser uma casa de diamante na praia, né, galera? Que ia ser tipo que realmente, né, que bem maneirinho Porém, pode ser na grama também Eu não sei onde... Hum, onde será que eu posso fazer minha casa? Tá, eu acho que eu vou quebrar aqui Nossa, acabei quebrando a terra Tá, eu acho que eu vou colocar a minha casa de diamante Eu vou fazer ela aqui perto do mar Mas não na areia, galera Eu vou fazer, tipo, aqui Então eu vou colocar o bloco de diamante aqui Beleza, coloquei E agora, pessoal, é o seguinte, mano O que eu vou precisar fazer É ficar minúsculo pra poder caber aqui dentro desse bloco, né Então eu vou usar essa poção mágica aqui É 1, é 2, é 3 e tchacabral Pum! Uou! Caramba, pessoal Olha o meu tamanzinho, mano Eu fiquei super, hiper, mega pequeno Tá, e agora, além de ficar pequeno Eu preciso de uma outra ferramenta mágica Pra poder morar aqui dentro desse bloco de diamante Então eu vou usar esta ferramenta mágica aqui, galera Porque com ela, olha só o que eu consigo fazer, mano Basicamente, eu consigo ir quebrando o bloco aqui de diamante Olha que louco, pessoal Eu consigo quebrar um bloco de diamante E assim eu posso fazer uma casa aqui dentro Pra eu poder morar Olha que maneiro, pessoal Dá pra poder entrar aqui, então, ó Eu vou quebrando aqui, ó Vamos quebrando bloquinho por bloquinho, né E aí eu vou fazer aqui dentro Eu vou deixar um espaço grandão, né, pessoal Pra eu poder vir aqui e construir minha casa Aqui tem um, dois, tá? Eu posso quebrar dois blocos aqui, então Vamos entrar aqui, ó Já tô, ó Vamos quebrar mais um aqui pra eu poder entrar Ó Vai quebrando aqui Beleza, galera Boa, mano Quebrei E agora eu posso quebrar aqui, ó Dois blocos, né Aqui, ó Dois blocos, beleza E posso quebrar dois blocos aqui também E aí assim, pessoal Eu vou, né Aumentando o espaço aqui dentro da minha casa Pra eu poder construir E pra cá eu posso quebrar muitos blocos Mano, ó Posso quebrar outro bloco pra cá, outro bloco pra cá E aí eu vou fazer, tipo, esse bloco ficar meio que oco aqui dentro Vai ficar bem maneirinho mesmo, né Deixa eu ver quantos blocos eu posso quebrar aqui, mano, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tá, posso quebrar oito blocos Já foi três Quatro Opa Cinco Seis Sete Oito Beleza, galera Tá, mano Posso quebrar até aqui, então, ó Quebra aqui Quebra aqui Ah, não Quebrei o bloco a mais Caraca, deu ruim Fiz um buraco na minha casa, galera Calma Vamos consertar aqui Beleza Consertei Bom, vocês já entenderam o que eu preciso fazer, então Pra conseguir construir a minha casinha aqui dentro, né, pessoal Então é exatamente isso que eu vou fazer, mano Eu vou deixar a minha casa aqui Vou fazer um buraco dentro desse bloco de diamante E vocês vão ver o que que vai acontecer Beleza Olha só, pessoal Como que ficou aqui a minha casa, mano Ficou top aqui dentro Olha só que louco Tem bastante espaço Dá pra fazer muita, muita coisa, né Inclusive, eu vou fazer até uma janelinha aqui, galera Então, ó Como que eu vou fazer essa janela, mano Eu não faço a menor ideia, pessoal Ahn Tá, vou quebrar aqui assim, ó Vamos fazer uma janelinha aqui, então Caraca, olha que louco, pessoal Minha casa tá ficando muito bonitinha, tá Fiz uma janela Agora é o seguinte Eu preciso fazer uma cama, né, pessoal Então, pra fazer a cama Como que eu vou fazer a cama? Eu não faço a menor ideia Tá, a cama do Minecraft como que é, mano Eu acho que a cama do Minecraft tem, tipo Uns bloquinhos aqui assim, né Aí depois tem o bloco de quê? Aí depois tem a lã A lã vermelha, né A lã vermelha aqui assim Olha só A lã vermelha aqui E depois tem a lã branca também Pra fazer a parte de cima Da cama Eu acho que aqui agora É uma lã branca, né, pessoal Que a gente coloca Então Vamos pegar a lã branca aqui, ó Beleza Peguei a lã branca Mano, se liga Caraca, olha que louco, mano Ficou muito bonitinho Essa cama Só que eu acho que eu preciso Fazer ela um pouco maior, né, pessoal Então Seguinte Ó Vamos pegar aqui E vamos fazer aqui Essa cama um pouquinho maior Vamos aumentar pra cá Eita Ficou gigante Não Diminui Aí Beleza Tá, vamos lá, ó Fiz a caminha aqui Tranquilo Agora eu preciso pegar a madeira aqui Pra colocar o pezinho da cama Pronto, pessoal Olha que bonitinho que ficou A minha cama Só que eu acho Que a parte da lã branca aqui É um pouquinho maior Do que essa que eu coloquei Então Vamos quebrar esses blocos aqui Colocar essa lã branca, né Ó Aí Agora sim Ficou Bem Maneirinho, né, pessoal E além disso O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou fazer, tipo Uma Uma estante Uma mesinha aqui Pra eu poder colocar As minhas coisas, né Então, ó Vamos fazer uma mesinha aqui, galera Ó Vamos ver Uma mesinha aqui, ó Uma mesa A mesa vai ficar aqui assim Ó Beleza A mesinha vai ser Desse tamanho Inclusive Eu vou fazer ela um pouquinho Virada aqui assim, ó Deixa eu ver Assim É, eu acho que assim Tá top, né, galera Beleza, mano, ó E aí vamos fazer o pé da mesa aqui, né Beleza Fiz o pezinho da mesa aqui Vamos fazer aqui também Aham Olha que top Que tá ficando a minha mesa, pessoal Bem maneirinha, né E além disso Já que fizemos a mesa A gente precisa fazer uma cadeira também, né Pra gente poder Ficar aqui Na nossa mesinha de buenas, mano Ó Aí, galera Fiz a poltroninha aqui, mano Boa Fiz a poltroninha aqui Vou colocar do outro lado também Ah Caraca Olha que louco Ficou incrível, pessoal Uma caminha Uma mesinha aqui Cara Ficou top Demais na minha casa, hein, pessoal Fala sério, mano Olha isso aqui Bom E na frente Eu acho que eu vou fazer Sei lá O que eu posso fazer aqui na frente, mano Vou fazer tipo Um Um caminhozinho Alguma coisa assim É, pessoal Aqui na frente, então, mano Eu vou fazer tipo Um caminho Pra poder entrar na minha casa, né Pra ficar uma casa Mais bonita, né, galera Mais bonita de linda aqui Então tem que fazer aqui, ó O seguinte A gente vai quebrando aqui assim E vamos colocando aqui, ó Um caminhozinho Pra ficar bonita A entrada da nossa casa Vai ficar bem maneirinha Eita Coloquei um bloco em cima do outro ali Não era pra ter feito isso Mas tudo bem Ok Quebramos aqui Boa, pessoal Olha que incrível Fiquei grande de novo Diminui Aí Beleza, mano Cara Eu achei que ficou Muito Muito incrível mesmo A nossa casa Inclusive a gente podia fazer um guarda-roupa, né Mais coisas Mano A gente pode fazer muitas Mas muitas coisas Mesmo usando esse mod aqui Inclusive Eu posso fazer até uma janela aqui Eu acho que eu vou fazer uma janelinha um pouco maior aqui, galera Deixa eu ver Tá, tá aqui, ó Um bloco e dois de altura aqui Então vamos fazer a janela aqui assim, ó Aí a janelinha vai ser aqui Mais uma janelinha aqui, né Beleza E eu vou fazer mais uma janelinha aqui também Ó Boa Agora minha casa tem mais outras duas janelas Olha que top, mano Ficou incrível, pessoal Inclusive Inclusive, eu posso até pegar aqui, né E pegar um vidro, pessoal Vamos pegar um vidro pra colocar aqui na nossa casa Então, né Vou pegar um vidro azul mesmo Pra poder ficar combinando, né Então vamos colocar aqui, ó A janelinha da nossa casa Olha só Vamos fechando aqui Que agora vai ficar top Beleza, ó Coloquei aqui E coloquei aqui E agora vamos fechar aqui também, né A gente precisa fechar essas duas janelas aqui Boa, galera Minha casa de diamante está pronta Olha que incrível Agora a gente já pode morar aqui dentro Eu achei que ficou bem maneirinho mesmo, mano E a gente pode construir basicamente o que a gente quiser O que é incrível, né, pessoal Tudo fica minúsculo E a gente pode morar dentro do bloco de diamante Galera Se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar no gostei Se inscrever no meu canal também, beleza E espero que você assista os meus próximos vídeos, pessoal Então é isso aí Até o próximo vídeo Antes de você sair desse vídeo Não esquece de clicar em algum desses dois vídeos Que estão aparecendo aqui embaixo dos meus dedos Vai Escolhe um vídeo desses aqui agora Clica e assiste até o final Não esquece de clicar no canal 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 Não esquece de clicar no canal